Pai e Mãe, parabéns pelas bodas de ouro, por esta data tão especial, que está sendo comemorada com muito entusiasmo e alegria, na companhia das pessoas que lhe são queridas. Pai e Mãe, parabéns pelas. É uma musa que nos invita, a esplorarla com le dita, attraverso um piano forte, a morte e a vida lontana, eu vivo por lei. Vivo por lei, que espessosa, é ser e dolce, sem a vida. Meio século, de companheirismo, dedicação, respeito mútuo, compreensão e principalmente muito amor. E vieram os filhos. Cinco filhos. O Eusébio, Luiz Carlos, Falepe, Ricardo e Cláudio. Nem tudo foi tão fácil, houveram dificuldades sim, mas todas elas foram superadas com muito amor e carinho. Hoje lembramos com saudades da nossa infância, das brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, dos lanches de final de tarde, dos passeios na casa dos nomes, da família reunida. E somos muito gratos por tudo. Tu, ó que blue, ora sai, que infondo a tudo a ti. Sei tu, sei la mia, fantasia, ancora sempre tu, que me fai sofrir. Tu, che mi fai morire, tu, mi ridai la vita, tu, senza te finita. Tu, che mi sai capire, tu, che mi dai l'amore, tu, che mi fai sognare, tu, non mi lasciare. Tu, sempre tu, sempre tu, sempre tu, che mi fai sofrir. Tu, che mi fai morire, tu, mi ridai la vita, tu. Piano, piano, me innamorai de você Foi o amor a falar para mim Aquela noite em que o olho te esfriorai Sopra um livro que nós não lembrámos mais Piano, piano, me innamorai de você Foi o amor que escolhe por você Nel silenzio já pieno de magia Parlou soltanto da tua fantasia Trai tuoi capelli scese primavera Os filhos cresceram e chegaram os netos Que foram recebidos com alegria, amor, atenção E por que não, uma pitadinha de animação Nossos filhos que hoje procuramos educar Seguindo o exemplo de vida herdado de vocês Exemplo de sabedoria, amor, respeito e superação E volava, volava felice Più in alto do sol e ainda mais em cima Mentre o mundo pian piano Sparava lontano laggiú Uma música doce Suonava só para mim Volare, cantare, cantare Nel blu, dipinto de blu Felice de estar lá em cima Mas como nem tudo na vida é só trabalho e dedicação, vai um pouco de diversão. Um ano sem você, agora escrevi, espera-me, o tempo passará, um ano não é um século, tornerão, como é difícil ficar sem você. Eu sou a vida minha, quando eu vou te dizer, sem ser bem, tornerão, tornerão. Eu sou a vida minha, quando eu vou te dizer, sem ser bem. É começada por mim a solitudine, e em torno a mim, c'è o ricordo de dias bellos. Eu sou a vida minha, sempre você. Se não te avessi, ti morrei, ti cercerei. Você, toda minha vida, só você, todo o meu mundo, sei com você. Se é uma festa, te guarda qualcuno, a minha gelosia. Eu sou a vida minha, quando eu vou te dizer, sem ser bem. Eu sou a vida minha, quando eu vou te dizer, sem ser bem. Eu sou a vida minha, quando eu vou te dizer, sem ser bem. Eu sou a vida minha, quando eu vou te dizer, sem ser bem. Eu sou a vida minha, quando eu vou te dizer, sem ser bem. Parabéns, e que vocês continuem curtindo e brindando a vida com muita alegria e felicidade. Eu sou a vida minha, quando eu vou te dizer, sem ser bem.